Robert entra nos minutos finais e marca gol histórico para a raposa, e diz, nem nos meus melhores sonhos. Cruzeirense de coração, jovem atleta se mostrava incrédulo após a partida. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no canal. Quase 90% do pessoal que assiste os nossos vídeos não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como este. O atacante Robert, jogador formado na base celeste, entrou no fim da partida contra o Goiás, no posto de Machado, em uma atitude corajosa do treinador Paulo Altuori e sua comissão. No último lance da partida, depois de uma saída rápida de Cabral, e de uma bela visão de jogo de Bruno Rodrigues, o jovem recebeu a bola de frente para Tadeu, bateu cruzado, e fechou o placar da partida, marcando talvez um dos gols mais importantes da história do Cruzeiro. Abre aspas, Não imaginava, nem nos meus melhores sonhos, tenho que dar glórias a Deus. Estou sem palavras para descrever esse momento. O Cruzeiro é o meu tímido coração, cheguei aqui há tanto tempo, tinha apenas 11 anos. Realmente, passa muita coisa na cabeça, é um filme, disse o jogador, em entrevista ao fim da partida. Robert fez questão de agradecer o companheiro Bruno Rodrigues pela assistência. O artilheiro da noite também elogiou o elenco, e falou da grandeza do Cruzeiro. Abre aspas, só tenho que agradecer ao elenco, e ao Bruno Rodrigues pelo passe. Desde que eu subi, o elenco sempre me apoiou, me deu confiança. Agora é seguir firme, o Cruzeiro é grande, e a gente vai buscar coisas maiores. Isso é só uma fase, finalizou o jovem herói da noite. E aí, torcedor, tá feliz com essa vitória do Cruzeiro no finalzinho do jogo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do maior de Minas para você. Até o próximo vídeo e fui! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados Sou cruzeirense apaixonado E pra sempre eu vou te amar Cruzeiro, o guerreiro dos gramados